Onde eu devo colocar os meus jogos, os jogos que eu gosto de jogar, Mega Sena, Dupla Sena, etc. Todos os jogos, onde que eu devo colocar tantos papéis antes de fazer os jogos, como os jogos prontos? Como é isso? Como funciona? Bom, amados, já vou logo falando para vocês que quem decide se você vai ou não ganhar é Deus. Simples assim. Agora, tem um detalhe. Os mentores, os orixás, os santos, os anjos, todos estão aí para nos ajudar a tirar as pedras do caminho. Vamos supor que você já nasceu predestinado a ganhar na loto. Mas, mas, há algumas interferências na sua vida que te impedem de realizar o que já está predestinado. Então, é para isto que serve. Eu, particularmente, gosto de colocar debaixo, eu coloquei assim de fora para você ver, mas eu gosto de colocar debaixo de São Jorge Guerreiro. E eu falo, né, se for eu a predestinada a ganhar na loto, São Jorge Guerreiro, Mato Dragão, tira as interferências que impedem de me realizar tal sonho. Eu te peço, guerreiro. Eu te peço, guerreiro. Eu te peço, guerreiro. E deixo aí, e deixo aí, debaixo. Agora, você fala, mas você já ganhou? Você ganha? Bom, eu, particularmente, vou falar uma coisa linda para vocês. Eu ganho todos os dias na loto da vida. Porque tudo que eu quero, eu consigo, gente. Na hora que eu quero, na quantidade exata, sem problema nenhum, esteja eu onde eu estiver, as coisas fluem com a maior facilidade. Mas isso não é privilégio meu, não, viu? É porque eu aprendi a ficar no fluxo da prosperidade. Eu só penso o bom, o bem, o belo, o positivo. Então, tudo dá certo para mim. E você também pode ganhar na loto da vida, viu? Fazendo isto que eu acabei de te falar. Uau! Que maravilha, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.